GEMEN VIEWER CITY FEATURE BAIDIÇÃO HATNULU RESINGUALU QUALIA CONNA BAISTÓRIA RESISTÊNCIA PAROQUIA ERMERA NEBELOCALIZA IASUKU POETETE MUNICÍPIO ERMERA O FUTE WISQUI O FUTE WISQUI O FUTE WISQUI O COMANDANTE SANANA É O COURTULAR AQUI E O FUTE WISQUI O FUTE WISQUI A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL